Problemas no trabalho, cheio de conta em casa Eu tô chapando, mas hoje eu vou pra balada Não tá tendo um do uísque, mas tem um do naga Eu tô de Uber, mas desenrolei com a gata Que é simples, que é simples Mas eu prometo que eu vou te fazer gozar Que é simples, que é simples Mas é de coração e você vai querer voltar Que é simples, que é simples Mas eu prometo que eu vou te fazer gozar Que é simples, que é simples Mas é de coração e você vai querer voltar Você vai querer voltar, você vai querer voltar Vai querer voltar, você vai querer voltar